Jorge vem de lá, tá capa dócia, tá de seu cavalo, como uma lança. Defendendo o povo do cirico, das mazelas e no mito, trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, curto e não se cansa. Defendendo o mundo, ai não podia, na sua companhia, a gente chega lá, olhando lá pro céu eu sou capaz de ver, na rua, tropeçando e levantando sempre com você, na rua. Olhando lá pro céu eu sou capaz de ver, na rua, tropeçando e levantando sempre com você, na rua. Jorge vem de lá, tá capa dócia, tá de seu cavalo, como uma lança. Defendendo o povo do cirico, das mazelas e no mito, trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, curto e não se cansa. Derrotando um dragão por dia, na sua companhia. A gente chega lá, olhando lá pro céu eu sou capaz de ver, na rua, tropeçando e levantando sempre com você, na rua. Olhando lá pro céu eu sou capaz de ver, na rua, tropeçando e levantando sempre com você, na rua.